A Polícia Civil da cidade de Bacabau, em parceria com a Polícia Civil da cidade de Jacundá, no estado do Pará, acabou cumprindo aí o mandado de prisão contra o José Antônio Silva, mais conhecido como Henrique. O mesmo que teria praticado um crime de feminicídio no dia 30 de junho desse ano de 2023, ali na cidade de Bom Lugar, onde o mesmo acabou aí matando a sua própria companheira. A nossa equipe da TV Difusora conversou aí com o delegado regional de Bacabau, doutor Egiton Rocha, que deu mais informações a respeito desse mandado de prisão cumprido pela polícia da cidade de Jacundá, ali no estado do Pará. O José Antônio, conhecido como Henrique, ele praticou uma violência doméstica contra a sua companheira no dia 30 de junho desse ano, num povoado lá no município de Bom Lugar. A origem dessa agressão começou numa festa que eles estavam, a alça do sutiã da sua companheira apareceu durante a festa, e ele começou a dizer que ela se envolvia com vários homens, que ela era uma pessoa que não era fiel a ele, e nesse primeiro momento surgiu uma discussão lá na festa, ao final dela eles foram para a residência, chegando em casa ele começou a agredi-la pelo mesmo motivo, com pancadas, com socos, e terminou com as agressões com golpes de faca na região do abdômen. No momento dessas agressões, as filhas do agressor estavam presentes na residência, e a vítima tratava essas crianças como se fossem suas filhas, é tanto que as crianças as chamavam de mãe. Nesse momento das agressões, a Francisca começou a pedir por socorro, e logo após as agressões, os golpes de faca, o Henrique fugiu, fugiu da residência, levando uma espingarda com ele, uma espingarda de fabricação artesanal. Logo após as agressões, o filho da vítima e a sua nora chegaram a prestar socorro para ela, ocasião em que ela relatou para o filho que o agressor, o autor das facadas teria sido o Henrique. Só que nesse momento ele não foi possível efetuar sua prisão, e ele fugiu da localidade da Cuba. A vítima foi socorrida ao hospital, ela foi levada ao hospital regional de Bacabal, porém ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 6 de julho. A partir daí nós iniciamos, continuamos as investigações, eu representei pela prisão preventiva do agressor, e após a decretação a gente teve a informação de que ele estaria omiseado no estado do Ceará, no município de Poeiras. A gente fez contato com a polícia civil de lá para tentar prendê-lo, só que não foi possível, muito provavelmente ele já tinha se evadido daquele município também. E a gente continuou as investigações, foi quando eu solicitei que a imagem do agressor fosse divulgada como procurado no site da polícia civil, e após a confecção do cartaz nós divulgamos para a mídia e solicitamos apoio da população, alguém que tivesse qualquer notícia, o paradeiro dele, que passassem as informações para a gente. Foi aí que uma testemunha, um informante, uma pessoa anônima, que a gente não pode revelar a sua identidade, chegou para a gente e falou o local que ele estava, ele estaria no município de Jacundá, no estado do Pará, deu detalhes do local onde ele estaria, numa fazenda, numa residência localizada ao fundo dessa fazenda, que ficava a 7 quilômetros da sede da cidade, passou todos os detalhes possíveis e com quem ele poderia estar na residência. Então nós fizemos contato com a polícia civil do Pará, solicitamos o apoio técnico deles para efetivar a prisão do Henrique, e na terça-feira, no dia 29, a polícia civil do Pará foi lá e conseguiu efetuar a sua prisão. No momento da sua prisão, em cumprimento ao mandado, foi encontrada também uma espingarda de fabricação artesanal. Muito supostamente essa espingarda foi a arma com que ele fugiu da residência no município de Bom Lugar. Então ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, e hoje ele se encontra à disposição da justiça, preso preventivamente, em decoência da decisão proferida pelo juízo criminal daqui de Bacabal. Ele não confessou o crime ainda, a gente ainda não teve a oportunidade de realizar o interrogatório dele, porém os elementos de informação e a própria conduta do investigado, levam-nos a entender realmente que ele cometeu o crime. Se a mulher era companheira dele, por qual motivo ele iria fugir diante de um crime bárbaro como esse, a mulher ser agredida com facadas na região do abdômen. A única resposta que tem para a fuga dele é ele tentar se esquivar da aplicação da lei penal, tentar fugir da ação da justiça. Caso contrário, o que a gente espera de um companheiro de uma pessoa que convive com a outra? É participar do velório, é prestar assistência, coisa que ele não fez. Ele simplesmente fugiu e deixou a companheira abandonada à própria sorte. Obrigado. Obrigado.